Olá, bom dia! Já estamos no ar com o Governo Agora e as notícias que movimentam essa segunda-feira. Foi aberta hoje, aqui em Brasília, a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Entre os assuntos que vão ser tratados durante essa semana estão as formas de quebrar a cadeia de capital que mantém esses crimes. A ideia do Ministério da Justiça é atingir o fluxo financeiro para reprimir na fonte o tráfico e outros crimes relacionados às drogas. A reportagem completa sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Ações para o combate à Covid-19. O Governo Federal decide prorrogar a entrada de estrangeiros, a proibição da entrada de estrangeiros no país e cria uma força-tarefa para coordenar os serviços hospitalares. As informações com Cláudia Boiunga. Foi publicada em edição extra no Diário Oficial de sábado mais uma prorrogação da proibição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil. Esta é a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que tem como objetivo frear a disseminação de Covid-19. A medida veta o ingresso de estrangeiros no país por aeroportos, rodovias e portos. As primeiras restrições à entrada de estrangeiros começaram em março. E foi criada a Força-Tarefa de Fundamentação do Ministério da Saúde, que vai reavaliar e propor novos critérios para compra e distribuição de equipamentos, insumos e remédios. A Força-Tarefa também vai cuidar da abertura de leitos de UTI e do fortalecimento dos serviços hospitalares no país. Tudo com foco no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. O atendimento do INSS pelos canais remotos, como por exemplo o canal 135 pelo telefone, foi prorrogado até o dia 10 de julho. Só a partir do dia 13 de julho começa o retorno gradual do atendimento presencial nas agências da Previdência. Mas atenção para as restrições. Serão atendidos exclusivamente os segurados e beneficiários com prévio atendimento pelos canais remotos. E esse atendimento presencial só será feito em casos que não podem ser feitos à distância, como a perícia médica e a reabilitação profissional. Por outro lado, segundo a portaria publicada hoje, as agências da Previdência Social precisam tomar todas as medidas sanitárias para que esse retorno seja seguro. Recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 4. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. A gente fica por aqui. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.